E aí, galeras! Beleza? Continuando aqui nossa cobertura da E3 e hoje mostrando Ubisoft. Ubisoft que vazou, né, o que seria o maior anúncio, que é o Mario mais Rabbids, mas teve algumas surpresas mesmo assim. Então, Hugo Pereira tá lá em Los Angeles mostrando pra gente, em tempo real, tudo que tá acontecendo lá. Fala, Hugo! Oi, Arthur! Terceiro dia da gente aqui em Los Angeles. Acabamos de sair da conferência da Ubisoft no Orphian Theater. E olha que conferência! Uma das melhores da empresa nos últimos anos. Começou já com tudo, anunciando algo que a gente já sabia, mas em estilo, que foi o Mario Plus Rabbids Kingdom Invasion. Que é aquele crossover entre essas duas franquias das empresas, com direito a Miyamoto, entrando no palco com réplica das armas. E mostrando como vai funcionar esse jogo de RPG tático, tipo X-Com e Fire Emblem. Na sequência, também foi outro jogo que a gente já sabia, que foi o Assassin's Creed Origins. E dando uma explicada como essa diferença de ser algo tão antigo e da mitologia egípcia, como isso vai influenciar e como isso modificou o desenvolvimento desse Assassin's Creed comparado com os outros. E tivemos também o anúncio de The Crew 2, que vai ser bem interessante, porque vai expandir. Você tem todos os Estados Unidos pra estar dirigindo, mas dessa vez não só dirigindo, como também pilotando off-road, em barcos e em aviões. Tivemos também na sequência School and Bones, que é um jogo pegando essa pegada de 5 contra 5, PVP, que Overwatch popularizou. Mas dando uma mecânica diferente, baseada nas batalhas de navio, inauguradas no Assassin's Creed 3 e 4. Tivemos também um anúncio, mas um tease, de uma experiência VR da Ubisoft, Transference. E também o Starlink, que é um jogo que parece que vai usar tecnologia NFC modular pra você criar sua própria nave e explorar e ter batalhas espaciais. Teve também o anúncio de uma expansão pra Steep, que vai chegar em dezembro, baseada nos Jogos Olímpicos. O anúncio do Far Cry 5 foi expandido, mostrando multiplayer e pessoas que você pode contratar pra te ajudar na campanha. E dois anúncios do South Park, mais detalhes do A Fenda que Abunda a Força, o título brasileiro de Stick of Truth, e Phone Destroyer. E pra finalizar com o estilo, tivemos o primeiro trailer de Beyond Good and Evil 2, e a galera foi a loucura. Mais anúncios sobre a Ubisoft e as experiências desses jogos, você confere aqui na nossa cobertura da E3 2017. Hugo Pereira, pro Game Over. Valeu, Hugo! E lembrando que você pode acompanhar todos os nossos vídeos de cobertura da E3 no izinho aqui, ó. Só você clicar e ver ali todos os vídeos pra ver o resumo, porque a gente fez uns vídeos bem curtinhos pra você conseguir saber em poucos minutos tudo o que tá acontecendo. Beleza, mano?